Como você colocaria a questão do ISD, governança social e econômica, na relação imobiliária shopping-logistas? Nilson, nós somos uma empresa de shopping center, a Alus, que é a reunião de três grandes empresas do setor, a Aliança, a Sonai e a BR Malls. Então, hoje, nós temos 62 shoppings e nos relacionamos com mais de 11 mil lojistas. A pauta ISD, para a gente, é muito cara. Nós temos um projeto muito grande e uma pretensão, a gente almeja ser referência em sustentabilidade dentro do nosso setor. O nosso ganha-pão é a nossa relação com o lojista. Nós temos mais de 11 mil lojistas e é desses contratos que a gente vive. Não tem como a gente avançar na pauta sem ter uma relação muito profunda e consistente com os lojistas. Então, nós fazemos isso de diversas formas. Por exemplo, quando nós fomos fazer o nosso estudo de materialidade de ISD, nós consultamos os nossos lojistas, mais de 300 responderam e disseram lá quais são as pautas que eles entendem que são as mais importantes do ponto de vista deles para nós atendermos. Diversidade e inclusão foi o primeiro item, foi o item mais votado por eles. E a gente realmente não consegue avançar na diversidade e inclusão dentro dos shoppings que recebem tantas visitas sem o envolvimento do lojista. Por um lado, nós temos nos nossos contratos de locação, cláusulas em que os lojistas se obrigam a cumprir a lei anticorrupção, a cumprir regras de direitos humanos, como por exemplo, não ter trabalho escravo ou trabalho infantil. Mas, no dia a dia, nós estamos sempre envolvendo os nossos lojistas, seja através de treinamento, seja através de simplesmente convidá-los para participar de ações sociais e na questão também ambiental, principalmente na questão de resíduos. Eu perguntaria, que exemplos, ou melhor, que atividades envolvem mais atenção para o lojista no ISD? Duas ou três exemplos? Diversidade e inclusão, ética e a parte ambiental. Foram os três itens que eles mais falaram, que eles mais nomearam, como eles entendem que é importante a nossa atuação nesses três itens. Agora, naturalmente, essa atenção toda que vocês dão e os lojistas se engajam é importante para a relação imobiliária, é importante para o cliente, mas como você colocaria isso num grau um pouco mais acima, sobre que benefícios isso traz para a coletividade e para a sociedade? A relação com o lojista, como eu disse, é uma relação de longo prazo. Quando a gente traz um lojista para o nosso shopping, a intenção é que ele fique lá eternamente. Se a gente, se ele junto conosco, não tiver visão do entorno, da importância social do shopping center na comunidade onde ele está colocado, a gente não consegue cumprir o nosso objetivo de ser relevante para aquela comunidade. Então, é no dia a dia, em todas as nossas ações, a gente está sempre engajando e conversando com os nossos lojistas. Muito obrigado.